Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo brasileiro lançou o Plano Safra 2021-2022, 42,4 mil milhões de euros, em créditos para apoiar a produção agropecuária nacional, informaram fontes oficiais. O anúncio do Plano, cujo valor reflete um aumento de 2,52 mil milhões de euros, em relação ao plano anterior, ocorreu numa cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do presidente, Zair Bolsonaro, e da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, A governante afirmou que foram aumentados recursos para técnicas agrícolas sustentáveis e que o atual Plano Safra deixará o agro brasileiro ainda mais competitivo, reforçando as práticas de uma produção cada vez mais verde, inclusiva e próspera. A ministra também mencionou soluções tecnológicas sustentáveis para ampliar a produção e melhorar os rendimentos dos produtores. Tereza Cristina finalizou o seu discurso fazendo um desafio aos produtores rurais para que a próxima colheita chegue a 300 milhões de toneladas de graus. Novamente, nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos, em especial, na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que já vem muito pincelado de verde. De acordo com o governo, o Plano Safra ficará ainda mais verde com o fortalecimento de programas que abranzem o financiamento para a produção de consumíveis de origem biológica, de energia renovável e a adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais de agricultura irrigada. A Programa para a Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura, que é a principal linha para financiamento de técnicas sustentáveis, teve uma ampliação de 101% em relação aos recursos disponibilizados no Plano Safra anterior. A linha de crédito disponibilizará 5,5 mil milhões de reais, 850 milhões de euros e recursos com taxa de juros de 5,5% e 7% ao ano, carente de até 8 anos e prazo máximo de pagamento de 12 anos. Já os recursos para os pequenos produtores rurais tiveram um crescimento de 19%. Nós alimentamos hoje mais de um bilhão de pessoas fora do Brasil, obviamente. E a nossa tendência é aumentar esse percentual fronteira. Nós temos. De acordo com diversos relatos de organização não governamentais ONZ, a desflorestação e as posteriores queimadas dessas áreas na Amazônia fazem parte de um processo cujo objetivo final é o uso das terras para a agropecuária. O Brasil autorizou a passagem de imigrantes venezuelanos em vulnerabilidade social. A fronteira do país com a Venezuela em Pacaraíma, ao norte de Roraíma, está fechada desde 18 de março de 2020, como medida do governo federal para conter o avanço dos coronavírus. Desde então, imigrantes têm entrado no país por rotas cladestinas para fugir da crise econômica e social do regime de Nicolás Maduro. Eu pedi dinheiro prestado porque já não tínhamos para comer, não havia trabalho, não tínhamos nada. E nada como o Brasil. O Brasil, eu posso dizer, é o melhor país que recebe os imigrantes. Onde, nesta casa, a gente, além de acolher os migrantes que aqui chegam, nós temos todo um trabalho voltado para que o migrante possa se inserir dentro dessa nova realidade na qual ele chega, dando o aprendizado da língua através dos cursos de português, através de vários cursos na área de profissionalizante, ou de cursos que possam estar ajudando com que eles tenham como aumentar a própria renda. Por minhas condições, não foi fácil sair, mas com uma valentia sair e se mirar para trás. O primeiro-ministro de Portugal defendeu que não é aceitável que os países que não partilham os valores europeus possam fazer parte da União Europeia. António Costa afirmou que Portugal se juntou ao bloco para garantir a liberdade e a democracia. Não é possível estar na União Europeia sem aceitar, respeitar, praticar e acarinhar os valores, que são os valores da União Europeia. Ninguém está na União Europeia por obrigação, estamos todos na União Europeia porque pedimos a adesão, porque nos reconhecemos nesses valores. Muitos de nós, aqueles que vivemos em ditaduras, como é o caso de Portugal, que viveu a mais longa ditadura de todo o século XX na Europa, 48 anos, a razão fundamental pela qual pedimos a adesão à União Europeia foi mesmo para garantir a nossa liberdade e a nossa democracia. Foi mesmo em nome dos valores que pedimos a nossa adesão e, portanto, não é aceitável que quem não partilha estes valores possam estar dentro, fazer parte da União Europeia. A União Europeia e o Tratado prevêem os mecanismos próprios, designadamente o artigo 7º. Eu recordo que quer a Polónia, quer a Hungria, têm dois processos abertos já pela anterior Comissão Europeia por violação no âmbito do artigo 7º. A nossa Presidência descongelou esses processos que estavam relativamente parados e, ainda, a semana passada, no Conselho de Assuntos Gerais, teve lugar as sessões de hearing da Polónia e da Hungria relativamente aos processos que tinham sido abertos já no passado. Relativamente à nova legislação húngara, a expressão da generalidade dos membros do Conselho foi muito clara e afirmativa de que consideram que violam os valores fundamentais da União Europeia, diretamente os valores de tolerância, de respeito pela dignidade da pessoa humana e da não discriminação. António Costa disse que Portugal tem aplicado aos dias antes de países terceiros as regras acordadas ao nível europeu para conter a pandemia da Covid-19. Considerou um equívoco a ideia de que foi permissivo com turistas britânicos. Nós temos atuado sempre de uma forma coordenada e, de acordo com aquilo, têm sido as decisões que a União Europeia tem vindo a tomar, quer relativamente a voos de países terceiros, quer relativamente à livre circulação dentro de cada um dos Estados, enfim, entre os Estados-membros. Portanto, nós temos feito isso e, portanto, vamos continuar a fazer isso e acho que a ALA tem toda a razão. É necessário que haja uma ação coordenada, porque não havendo fronteiras internas, não houver uma ação coordenada relativamente à fronteira externa. Isso não acontece. Em Portugal, nós temos praticado isso, quer que há um equívoco no entendimento que tem havido sobre o que temos adotado relativamente aos britânicos. Isto temos adotado aquilo que é a recomendação geral da União Europeia, que é a imposição de quarentenas a países que estão acima determinado número de casos, que os britânicos não estavam, e, por outro lado, a exigência de teste obrigatório, o que tem sido a exigência que tem sido o reglimento aos britânicos. Aquilo que está neste momento a acontecer no Reino Unido e em Portugal vai-se alistar infelizmente à Europa, a previsão que tem é que a variante delta seja variantemente em 70% nos países europeus daqui a umas semanas e, no final de agosto, 90%. Nós vamos discutir aqui no Conselho quais são as decisões que vamos tomar relativamente, mais uma vez, ao controle de entradas de pessoas originárias de países terceiros, designadamente do Reino Unido, e Portugal tem seguido a doutrina de praticar aquilo que é acordado ao nível europeu. Sendo além de mais presidência, ficava-nos particularmente mal não seguirmos aquilo que é acordado ao nível europeu. O chefe do governo português defendeu que a posição do país sobre os direitos LGBT é clara e não é neutral, mas relembrou que, quando há divergências entre Estados-membros, a tradição de todas as presidências é não tomar partido. Portugal tem uma posição clara e não é neutral. A posição de Portugal é de clara rejeição de qualquer prática discriminatória, aliás, toda a legislação que nós fizemos precisamente para eliminar não só as práticas discriminatórias, mas para combater as práticas discriminatórias e designadamente homofóbicas, e, portanto, a posição de Portugal é absolutamente clara e não é uma posição neutral. Outra coisa completamente distinta é a função da presidência. A função das presidências é a de procurar promover o acordo, o consenso e o trabalho em comum entre os diferentes Estados-membros. E, portanto, quando há divergências entre os diferentes Estados-membros, a tradição de todas as presidências é não tomar partido de uma dessas presidências. Mas isso é a função da presidência. Portanto, quando a presidência de Portugal, sobre a presidência de Portugal, essa é absolutamente inequívoca, clara, e se a presidência fosse outra, eu estaria seguramente subscrito àquela carta. Agora, a carta que me era dirigida, foi-me dirigida, eu já tive a oportunidade de responder, aliás, concordando totalmente com tudo o que é dito na carta. E isso, creio que não há restos de dúvidas nenhuma sobre isso. O presidente da Rianair, Miquel Oleari, defendeu que o apoio estatal à TAP não é um investimento, mas sim impostos cobrados aos contribuintes detados na sanita da companhia aérea e acusou o ministro Pedro Nuno Santos de dizer falsidades. Primeiramente, nós não atacamos o ministro Santos. O ministro Santos atacou-nos. Nós nos defendemos. Nós não somos os que fazemos falsos claims sobre o ministro Santos. Nós não fizemos falsos claims sobre o ministro Santos, além de dizer que ele fez uma série de falsos claims contra nós, todas as que não são verdadeiras. Isso nos faz muito fracos e desculpados quando recebemos tanta falsa crítica para o ministro Santos. As você vai ver, ministro Santos, em recent anos, fez uma campanha para fazer falsos claims contra o Rianair. E estamos hoje em que poderiam rejeitar essas falsas claims. Claim número um, Rianair está em criação de comercial guerra no TAP. Nós não. É chamada competição. E competição é bom para consumidores. Competição é bom, é bom, é bom, é boa, é bom, é bom, e tem mais visitantes para Portugal. we pointed out that Ryanair is a major taxpayer in Portugal, he also criticised me, I said I'm also, I pay tax in Portugal here as well, I have property in Portugal and pay my taxes and I said speaking as a Portuguese taxpayer I object to you wasting 3 billion on TAP because it's not an investment, it is being flushed down the toilet and TAP will never repay it I mean Montesquieu is doing I think there's been a two year delay where they do an environmental study, it's not a new airport, it's already there, the runway already exists, so it is being delayed so that TAP can be protected capacity in Portela has been constrained for many years so that TAP can be protected and the point we make today is TAP have reduced their fleet by 15% that should release slots at Portela airport, but none of the slots have been released, why? Who benefits as a result of constraining competition at Portela? Only TAP Cientists brazileiros trabalham contra o relógio para produzir o primeiro imunizante anti-Covid no país que se ultrapassa meio milão de mortes O desafio é conseguir 20 milhões de ovos de galinha para fazer 40 milhões de doses da vacina O medicamento batizado de Butanvac está a ser desenvolvido pelo Butantan Trata-se de um dos laboratórios de referência no Brasil e hoje é responsável pela produção local da vacina do Coronavac Meio milão de ovos de galinha chegam todos os dias a este laboratório localizado em São Paulo Aí são inspecionados num processo chamado ovoscopia e em que a qualidade dos embriões é avaliada através da casca com o auxílio de uma pequena lanterna Onde esse ovo vai receber uma quantidade pequena do vírus que nós estamos trabalhando e depois desse processo ele vai ser incubado por dois ou três dias com temperatura e umidade controlada Esse procedimento de produção do IFA é muito similar à produção da vacina da gripe A gente utiliza essa mesma plataforma essa mesma fábrica A média de rendimento aqui esperada é que cada ovo que entra na fábrica renda duas doses da Butanvac Em Portugal o plano municipal de testagem gratuita a Covid-19 em Lisboa foi alargado a não-residentes no Conselho Deixou de estar limitado a dois testes por mês Num momento em que os números de infecção na região continuam a crescer o município de Lisboa vai disponibilizar testes para quem não morra no Conselho Quem trabalhar ou estudar em Lisboa por exemplo poderá assim azendar a realização de testes gratuitos Os testes gratuitos a Covid-19 nas farmácias de Lisboa vão ser ilimitados e disponíveis a todos os cidadãos no âmbito do plano municipal de testagem Estão igualmente incluídos os não-residentes na cidade Segundo a autarquia o plano municipal de testagem a Covid-19 deixou de estar limitado a dois testes mensais por morador na cidade de Lisboa Passa a oferecer um número de testes ilimitados independentemente de ser ou não residente na capital Aqui neste mercado costumamos fazer uma média de 80 testes neste momento já ultrapassámos os 100 portanto ainda é meio-dia portanto quer dizer que estamos a fazer um bom trabalho mas entretanto fazemos a testagem de 15 em 15 dias se nós acharmos que se necessitarmos ou se tenhamos alguns sintomas podemos fazer as vezes que quisermos e não pagamos nada por isso Acho que é muito bem feito acho que já devia ter começado há mais cedo há mais tempo para prevenir acho que sim acho que é uma iniciativa muito bem concebida mais pelo resto do país desta forma para as pessoas poderem testar-se mais rapidamente eu aqui há uns meses estive um pouco adoentada e pronto e tentei fazer o teste para desprestar não consegui fazer logo na hora porque tiveram que me marcar para uns 5 dias depois e depois já tinha passado a situação portanto acho que assim é rápido o senhor chega faz sabe o resultado daqui a 20 minutos pelo que as senhoras me disseram acho que vai ser rápido A pandemia de covid-19 provocou pelo menos cerca de 3,9 milhões de mortos no mundo resultantes de mais de 178,1 milhões de casos de infecção Já em Portugal morreram mais de 17 mil pessoas e foram confirmados mais de 865 mil casos de infecção confirmados Foram as informações da Ressnais Teresão Até a próxima Tchau 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 Tchau